Começa agora o primeiro Pop Drops, noticiário aqui do canal com notícias mais relevantes que saíram no universo da cultura pop. Vamos lá às novidades do dia, começando por Timotei Chalamet, o protagonista de Duna, que antes da fama, o jovem teve um canal no YouTube onde ele customizava controles de Xbox 360. Conseguiram descobrir que o canal dele ainda está ativo e também a confirmação do próprio dizendo que fez os vídeos, que eram as mãozinhas dele fazendo os vídeos. São três vídeos no total, o último tem mais ou menos dez anos que foi postado e o rosto do ator não aparece, mas está confirmado que é ele. Timotei Chalamet tem 25 anos na altura da gravação desse vídeo, então ele tinha entre 13 e 14 anos quando os vídeos e as artes foram publicadas. E aí fica a dica, todo mundo tem um começo, inclusive Timotei Chalamet, que pode estar no Oscar e um dia estava pintando controles de Xbox no YouTube. Depois de ter um papel curto, mais muito interessante em 007 Sem Tempo para Morrer, a atriz Ana de Armas está em negociações para o papel principal do próximo filme spin-off de John Wick, chamado de Balerina. Caso seja confirmada no papel, a atriz cubana se consolida bastante no mercado de filmes de ação, afinal, trabalhar com os diretores e os dublês de John Wick é estar rodeada com o que o gênero de ação tem de melhor no cinema atualmente. Semana que vem será o lançamento de Eternos nos cinemas de boa parte do mundo e foi constatado que o filme recebeu uma chuva de reviews fakes para colocá-lo com notas baixíssimas antes mesmo da sua estreia. É o chamado reviewbombing, que geralmente acontece quando algo não agrada aos conservadores, como por exemplo a presença de personagens LGBTQ+, negros ou que seja mudança de gênero de personagens já consolidados do cinema ou das séries. Diversos usuários começaram a dar nota mínima para o filme no IMDB e o site teve que agir removendo os comentários e impedindo o público de adicionar novas avaliações, pelo menos por enquanto. Eternos chega dia 4 de novembro aqui no Brasil com algumas sessões tendo pré-estreia na noite do dia 3 de novembro. Já garanti meu ingresso, vou estar lá na sessão para conferir e também vou na cabine, vai ter crítica aqui no canal, fica ligado. Preocupadas com a popularidade da série Round 6 entre as crianças, o que é um absurdo porque a série é para maiores, mas enfim. Algumas escolas de Nova York estão proibindo fantasias da série para esse Halloween. A proibição veio depois de crianças imitarem os jogos que acontecem na série de sucesso da Netflix e após a constatação que os looks da série estão entre os 10 mais instagramáveis para o Halloween de 2021, que oficialmente vai acontecer neste fim de semana, nos dias 29, 30 e 31 de outubro. Acompanhando as hashtags relacionadas, as fantasias da série são um destaque absoluto nas redes sociais e eu só lembro de ter dito que essa série ia ser um sucesso no Carnaval do Brasil em 2022 e esse sucesso já chegou. O Instagram confirma essa minha grande previsão da cultura pop no geral. Agora, uma atenção aqui, um alerta, melhor dizendo, muito importante para os pais e para as mães. Ative o controle parental dos streamings. Acompanhe direitinho o que seus filhos consomem. Essa semana saiu o trailer de Lightyear, um filme que vai contar a origem do Buzz, um dos protagonistas de Toy Story. O diretor Angus McLean veio explicar alguns detalhes sobre o filme e disse que o personagem terá um antagonista reconhecível dentro da trama. Para quem acompanhou o desenho animado do Buzz, a possibilidade é que o vilão seja o imperador Zurg, mas ainda não tá bem claro como que o filme vai construir essa trama, então ele não cravou quem é o vilão. Mas é fato que quem o Buzz precisa de um antagonista à altura para mostrar todo o seu heroísmo. É isso gente, essas foram as notícias de hoje do Pop Drops. Espero que vocês gostem desse novo quadro aqui no canal, comenta aqui embaixo, me diz o que você gostaria de ver por aqui também. Comentado assim ó, rapidinho, tão rápido quanto... uma escovada de dentes, vai. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você tá inscrito, peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.